Turma, hoje nós estamos aqui na cidade de Jampruca, Minas Gerais Viemos conhecer aqui uma granja que está no processo final de regularização Viemos aqui dar consultoria para eles, para ajudá-los aqui a finalizar essa regularização E fiquem aí turma, porque o negócio aqui é o seguinte É diferenciado a estrutura deles aqui que eles estão fazendo E vocês vão acompanhar com a gente Então vamos lá conhecer aqui a granja do São João Gomes e família Vamos ao vídeo Nós estamos aqui também com o técnico da EMATER, o Thiago Que faz acompanhamento com eles aqui E olha como é a estrutura deles Pensa bem, olha só Está dando suporte ali, um negócio diferenciado Essa parte aqui, barriga sanitária Aqui é um entreposto de ovos Área para higienizar os ovos Barreira sanitária para entregar os ovos Recepção dos ovos Olha só Vem cá para vocês mostrar aqui, Thiago Chega para cá, vem cá, seu João Vamos mostrar para o pessoal aqui Aqui e aqui Eu estou assim Abismado com a estrutura que vocês fizeram aqui E olha que nem começaram nada, né seu João? Começou não, ainda não Ainda está? Está no processo para regularizar É, está no processo Vamos entrar aqui, turma Já tem aqui, ó Barreira sanitária para limpar a bota Como por enquanto não está funcionando Ninguém vai limpar a bota não Apesar que dá até dó Que está tão limpinha aqui Olha, essa aqui é a sala de classificação dos ovos Uma antissala Que a gente chama aqui, Thiago Como é essa antissala aqui? Sala de... Barreira sanitária Barreira sanitária Que aqui a pessoa vai fazer a desinfecção Antes de entrar lá para dentro, né? Isso, exatamente O Thiago, turma Ele é extensionista que fala da EMATER? Extensionista agropecuário Técnico da EMATER Jampruca Jampruca Você atende só a região aqui de Jampruca? Isso Aí no caso, quando a gente é acionado em outro município Para dar um suporte A gente vai lá para poder ajudar o colega Enfim E aqui você já atende eles aqui há quanto tempo? Já tem um ano e meio Que eu estou aqui à frente do escritório local E graças a Deus A gente tem prestado assistência técnica Ao empreendimento aqui Da família E tem dado bons resultados Graças a Deus Tem repercutido Em bons resultados A gente fica feliz com isso Com a evolução Vamos conhecer aqui então, Thiago Como é que está aqui? O Thiago vai vir com a gente Turma, ó E olha como é que está aqui a estrutura Da família do Sr. João Sr. João, como é que é? Essa sala aqui, olha que maravilha Azulejo até no alto Com aqui o óculos direitinho Para poder entrar os ovos Isso aqui como é que é? Esse ambiente aqui Qual que é ele, Sr. João? Esse ambiente aqui é para classificar os ovos Ah, para classificar É, vai ter uma mesa ali Ali Classificador de ovos Aqui chega entrega ali Aqui então os ovos Eles entram por aqui Que é uma sala suja, não é isso? É, eles entram por aí Aí é recebido aqui Classificado E aí? Então ele sai por aqui Sai por aqui E o carro imposta aqui E o greve aqui Olha só, Tom Então para quem nunca viu O entreposto de ovos Olha só como é que funciona Vamos voltar aqui do começo Para vocês poderem entender Ó, vou lá no final E vamos voltar de novo Ó Todo lá de fora Eu sou funcionário do entreposto Eu tenho uma barreira sanitária Para quê? Para eu fazer a minha desinfecção Então eu vou entrar por aqui Vou me limpar todo Para poder entrar lá dentro Aqui É a recepção dos ovos Que é um outro ambiente Ó Tá vendo? Então os ovos vão entrar por aqui E vão ser entregues aqui ó Por esse óculos Tá vendo? E aqui vai ter uma bancada Tá? Então já está Já estou entendendo agora, né? Vamos continuar ali Sojão, e essa sala aí? Para que serve essa sala aí? Aqui no lugar de guardar As camarias mesmo Pode depositar as camarias Ah, tá Então ó As camarinas Elas vêm de lá para cá Eu não posso Entrar lá E pegar É outra pessoa Que entrega de lá para cá Olha que interessante Tá vendo? Então aqui ó Não tem o contato Das camarinas também Tem um óculos ali As embalagens Elas vêm de lá para cá Limpas E aqui São classificados E depois Os ovos só saem daqui Para venda Ou descarte Para venda Ou descarte Quebrado Alguma coisa assim Olha só Turma ó E aqui ó Aqui vai ser Vamos colocar assim O estoque né Essa parte aqui O estoque Tudo limpinho Azulejo Até no alto Olha só a altura de azulejo E tudo bonitinho Refrigerado Olha só Bem bacana E detalhe Não sei se vocês observaram Alumínio Tá vendo? E plástico As portas Não podem ser de madeira Nada de madeira Do jeito que manda A legislação E também O óculo aqui De alumínio Nenhuma parte aqui Pode ser de madeira Olha o alto É Porque a madeira Não tem como Lavar direito Então ela Mantenha aí Fungos E etc E aqui tem uma canaleta Para lavagem do ambiente Olha só E a água Sai aqui no ralo Para ir embora Então É basicamente Isso aqui Que é o Entreposto de ovos Que é o que tem Muita gente tem dúvida aí E aqui ainda Esse DML aqui Deixa eu ver O que é isso aqui Aqui é tipo Almoxenifado também Para armazenamento De ferramenta E etc E olha só Turma Aqui Outra exigência também Um vestuário Com a parte de administração E o vestuário feminino Um vestuário feminino E masculino Então tem um banheiro feminino Um banheiro grande Banheiro enorme Feminino Aqui é o banheiro masculino? Aqui é o banheiro masculino Do lado Olha só Aqui é o vestuário feminino Que é o local Para trocar de roupa E etc E aqui o vestuário masculino Então já pensando aqui Em ter Funcionários E etc E aqui é a parte De Inspeção e administração Com banheiro Também individual Olha só Com chuveiro E tudo mais E aqui o escritório Para poder Vender os ovos Fazer Os contatos Com o cliente E tudo mais Bem bacana né E aqui falta só agora Finalizar aqui O rebaixamento do teto Senhor João Parabéns Estrutura bem bacana E eu estou destruindo aqui O trem Tiago Essa estrutura Muito bem feita né Muito bem feita Está aprovada Aqui a gente vê que Não vai ter nenhuma dificuldade Para a aprovação Do IMA Que é o responsável Pela certificação Então com fé em Deus A gente está bem próximo Da conclusão Desse empreendimento E turma Aqui ó É a parte que vocês estão vendo A parte que vão colocar Essa administrativa E o entreposto de ovos Que é essa construção aqui Tem câmera ali já Tudo funcionando Agora o que está faltando Mesmo ali É finalizar o galpão né Tiago Sim Aí algumas dicas né Já foram nos passados A gente agradece Viu Rodrigo E aí a gente vai caminhar Para poder Fazer o que está faltando fazer Né No caso A questão do fechamento lá Substituição da tela O piso Né A gente vai estar nessa reta final Para poder Em janeiro A partir de janeiro Adquirir as pintainhas Turma Vamos lá para vocês verem Agora o galpão Ele tem duas estruturas De galpão aqui Uma aqui Que está aqui em cima Bem do lado E outra lá embaixo Né Essa daqui Eles Meio que pararam A construção dele Antes de finalizar Porque eles Eles pararam O projeto Né Agora vão iniciá-lo de novo A gente veio aqui Dar essa consultoria para eles Para poder orientá-los Olha só O galpão está quase pronto Já está Com o telhado Subiu a paredinha Já E aqui falta pouca coisa O que falta aqui Basicamente bater o piso Tampar os buracos Aqui Da paredinha A tela Que é o que a gente fala sempre Aqui É uma tela Que passa passarinho Então tem que controlar Uma tela Para que não passa passarinho No máximo Dois dedos Aqui Já está orientado Já passei o contato Das telas Ali para eles Né E tampar Para passarinho Não entrar por cima Também Né E já praticamente pronto E a lona também Que é um detalhe importante Tá Sojão Não sei se eu comentei com você A lona é para que Época chuvosa Sol demais E etc A lona você vai controlar Isso daí Então você sobe Ou desce Está quente demais Desce a lona Está chovendo Sobe a lona Está frio Sobe a lona Entendeu Porque as aves Elas precisam De uma temperatura Controlada Para produzir bem Quente demais Elas bebem muita água E não comem muito Não bota bem Frio demais Elas comem muito Bebem pouca água Não bota bem Então esse controle Também é importante Tá bom E Vai falar alguma coisa? É muito bacana Isso aí mesmo Que você falou E também a gente Se atentou Com aquela outra Questão Do reboco Né A gente fazer O reboco Para poder Fazer com que Funcione da melhor forma Mais agradável Para usar Animal É isso aí Então Por que o reboco? Esses espaços aqui Que estão Entre um buraco e outro O que acontece? Aqui pode entrar Ectoparasita O que a gente fala De ectoparasita? Piolho, percevejo, carrapato De galinha E eles se escondem aí E proliferam E quando a gente descobre Já enche tudo aí Já está difícil E uma galinha Traz aqui Uma quantidade enorme De ectoparasita Para o galpão Que eles aumentam Muito rápido Então aqui Tem que ter esse comedor Ali Tem umas galinhazinhas Aqui Que por enquanto Ele não iniciou O projeto dele Aí tem um piquete Que tem a porta Para lá Para o piquete E tem a outra porta De saída E o piquete cercado Então aqui Está praticamente Pronta a estrutura dele Para poder Já começar a granja E aí A gente vai Atender eles aqui Com as franguinhas Em janeiro Para eles já começarem E para isso Só falta finalizar aqui As orientações Que a gente deu Aqui no galpão De construção O entreposto Em relação A estrutura Já está bem adiantado Está bem bacana Falta poucos detalhes Ali também Para poder finalizar Que é o que O classificador De ovos Falta uma bancada Ali Para poder Receber os ovos E outros detalhezinhos Mais bem pequenos Que são fáceis De resolver E turma A gente veio aqui Dessa consultoria Para a família Do Sr. João Se eu não engano A filha dele Acho que é Elisângela Está nos Estados Unidos Contratou a gente Que eles começaram Esse projeto aqui Ano passado Mas precisaram De ir para os Estados Unidos Escolheram ir para lá E aí deixou parado aqui Então eles decidiram Recomeçar de novo Porque dá até dó Uma estrutura tão boa Como essa aqui Já está pronta O galpão já está pré-pronto E já deu andamento Em algumas situações Aqui no IMA E falta só um processinho Final para finalizar E a gente veio Que trazia as informações Para eles Do que eles precisam Para dar continuidade A necessidade Do responsável técnico Veterinário Fazer um memorial descritivo O que eles já querem fazer Do jeito certo Que é o jeito que a gente Está fazendo A regularização no criatório Então a gente já trouxe O nosso médico veterinário Vai atender eles aqui também Para dar esse suporte Para eles E está junto aqui Com a EMATER A EMATER também acompanha A gente lá No criatório Inclusive mês que vem Agora em setembro Vai ter o nosso evento Lá Que não vai ser O dia de campo mais não Agora vai ser Seminário de avicultura Primeiro seminário de avicultura Do leste mineiro Lá em Sobrara Então a EMATER Está com a gente Fazendo esse evento E o pessoal aqui Também vai para lá E Tiago A gente veio aqui Para poder dar um suporte Para vocês Para o Sr. João Para poder dar O sprint final Aqui nesse empreendimento E o que vocês acharam Do dia de hoje Olha a gente Só tem a agradecer A você Rodrigo Parabéns mesmo A gente já acompanhou Você Seus vídeos Na internet E gosto muito De acompanhar E hoje Poder fazer parte Desse vídeo Para mim É uma satisfação imensa Muito obrigado Suas orientações Foram Nota 10 Muito bem Seu João Gostou das orientações Deu uma clareada Foi boa Foi boa Boa mesmo É Tuma A gente veio Entrar em ação Entrar em ação Agora Porque Tuma Geralmente as pessoas É o seguinte Eles Sabem as vezes O que fazer Em parte Mas as informações Elas ficam Meio Despedaçadas Não é isso As vezes alguém Chega e fala uma coisa Outro chega e fala outra coisa Mas não é aquela informação Concreta Com certeza Você tem que fazer assim Você tem que ir por esse caminho E tudo mais E o que a gente já fez aqui Já de cara Para poder ajudar eles A gente já vai visitar uma granja Que é do Sovaldi Granja mandaçaia Lá em Sarduá Vamos visitar ele agora Quarta-feira que vem Já marcou Quarta-feira vai dar o que? Dia 30? Dia 29 29 se eu não me engano De agosto De 2023 Isso Vamos visitar o Sovaldi Vai ter o vídeo no canal Depois que nós vamos gravar um vídeo lá nele Então para eles conhecerem Já uma granja funcionando Com as galinhas E com o registro certinho Eles vão entender E o Sovaldi vai dar umas dicas Para a gente lá também Então já marquei isso aí Logo de cara Já consegui aqui Até com o gerente aqui do Thiago A liberação Que é nosso amigo lá do Emar Já consegui com a liberação E com isso Vai facilitar muito aqui Esse entendimento do negócio Além do nosso veterinário Que a gente já conversei com ele também Mandei lá no memorial descritivo Que ele já tem aqui Para ele já analisar lá E ver como ele pode dar o suporte aqui para eles Porque precisa de alguns detalhes Que eu orientei eles E já tem muita coisa adiantada Mas algumas outras ainda faltam fazer E a gente vai botar isso aí em prática Para a granja aqui já funcionar Muito bem Rodrigo É isso aí Parabéns Obrigado É isso aí Então sim Esse vídeo aqui foi para mostrar para vocês Como é que é o entreposto Eu vou voltar aqui outras vezes Para a gente poder mostrar Como é que vai dando a continuidade E tudo mais Mas aqui já está bem adiantado E espero que aqui A gente consiga montar a granja Para poder atender Toda a região aqui De Jampruca Tem mais do que aqui perto Aqui Treino Censo Matias Lobato Pescador Nova Módica Olha só Toda essa região aqui Vai ser atendida pela granja Porque a gente está fazendo O selo de inspeção aqui estadual Vai conseguir vender para o estado inteiro E se Deus quiser Vai dar tudo certo aqui É isso aí Muito bem Isso aí turma Valeu Valeu gente E até o próximo vídeo turma E até o próximo vídeo